Então pessoal, site Aloxa Avantina aqui na loja Utilar. Como eu disse, a Utilar é uma loja completa. Hoje nós estamos aqui na sessão de ferramentas. É isso mesmo, são variedades em ferramentas para o seu dia a dia de trabalho. Você é trabalhador amigo, você é trabalhadora amiga, passe por aqui e confira o que nós estamos anunciando. É uma sessão completa de ferramentas que com certeza vai te ajudar aí no dia a dia no desenrolar de suas funções. Transcrição e Legendas Pedro Negri